O Nelson Rodrigues, nos anos 60, logo depois que a TV tinha sido lançada, ele disse que a TV matou a janela. E hoje, a gente tem um dado que acho que é de 2010, que 95,1% das residências brasileiras têm televisão. Então, é impossível a gente pensar em cultura brasileira sem pensar em televisão. A nossa cultura dos últimos 40, 50 anos foi formada a partir dessa experiência da TV também. Eu consigo lembrar aqui, rapidinho, o ensaio do Faro, por exemplo, é um programa que fez história, né? Até hoje está na TV. Vitor me rege para tirar 3,300, 17,700, você tem que me voltar. É 17,700, 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 é 17,700. Se a gente pensa na matéria-prima com o Groisman, que também criou um tipo de programa. Atualmente, o Provocações, Blabujamra. Gente que pensa que o teatro é uma banquinha de vender salsicha, não. A gente mesmo, com o Pé na Rua, com o Rá-Tim-Bum, no final dos anos 80, também foi bem inovador. Eu acho que a TV Cultura vem, junto com o povo, construindo uma nova identidade e promovendo a diversidade e as diferentes expressões artísticas. Quando eu era criança, eu tive a oportunidade de gravar o Rá-Tim-Bum aqui. Eu era um cara de 7 anos de idade, Sussan Caetanense, e que de uma hora para outra, tive como quintal da minha casa, um lugar mágico, cheio de coisas malucas, que eu não conseguia, que eu não poderia ver em outra situação. Lia, vem cá ver uma coisa interessante na televisão! E o Pé na Rua também foi muito importante na minha formação. Se na minha infância eu tive essa ampliação do mundo lúdico, da magia, da fantasia, o Pé na Rua veio me trazer um pouco de chão, um pouco de razão. Eu sou ao mesmo tempo azarado e sortudo, né? Com certeza. Como vocês lembram, eu fazia o Ivo no Rá-Tim-Bum e a minha ação todo dia, tinha lá os dramas dos personagens e da família todo dia, mas todo dia, ou quase todo santo dia, eu ia lá e ligava a televisão.